Olá turminha! A nossa videoaula de hoje é de Geografia. Abra o livro na página 27 e 28. Vamos falar sobre a organização político-administrativa do Brasil. O Brasil, como sabemos, é um país com imenso território e sua atual divisão política-administrativa compreende 27 unidades federativas e 26 estados e um distrito. Os estados estão divididos em municípios que se dividem em distritos. Observe a divisão do nosso país. Essas divisões fazem a gente compreender os estados, capitais e municípios. No artigo 1, fala assim, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissoluvo dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, desigualdade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Para entendermos esse artigo da Constituição, é preciso conhecer os seguintes conceitos. República é a forma de governo na qual o chefe do Estado é eleito pelos cidadãos ou seus representantes, com o tempo de mandato limitado, em períodos pré-definidos. Federativa é o sistema de governo que reúne vários estados em uma só nação e preserva a autonomia de cada uma das unidades políticas administrativas. Democracia é o sistema político representado pelo conjunto de decisões vindas do povo. Presidencialismo é o sistema político regido pelo Presidente da República como central do país. Nós temos aí a união dos municípios, do distrito e dos estados. As unidades políticas administrativas é a união de estados e municípios. São governadas por três poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. E é feita em três níveis, com bases territoriais, que é o federal, estadual e municipal. Temos aqui uma imagem que representa os três poderes. O que cada pessoa exerce em cada poder desse. No poder executivo, no poder legislativo e judiciário. Vamos lá. Agora é com vocês. Na página 27 e 28, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Agora, vocês vão fazer as atividades. Nós temos aqui uma menininha com título de eleitor. E a urna eleitoral. Onde fazemos nossas votações. Então, você vai ler esse pequeno texto e vai responder essas questões. E você vai dizer o que essa menina está segurando. E o que representa essa imagem aqui. Na página 30, você vai observar essa imagem e vai responder, com suas palavras, o que ela representa. O que ela está representando aqui, você vai falar aqui. Você vai ler novamente o artigo 1 da Constituição. E você vai me responder o que significa república. Você vai escrever aqui. Aqui, na questão número 3, você vai me dizer, você vai ligar. O que é presidencialismo, república, federativa, democracia. Certo? E aqui, junto com o familiar seu, você vai conversar com ele. E vocês vão fazer uma pesquisa administrativa pública do seu município. Então, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar se vocês estão satisfeitos com o que vocês votaram. Ele está fazendo o que vocês esperavam. Se vocês estão satisfeitos com o serviço dele. Certo? Na página 32, você vai pesquisar em jornal ou na internet, alguma notícia sobre o seu prefeito. E você vai noticiar aqui alguma coisa que ele fez, que ele está fazendo. Você vai noticiar aqui. E aqui você vai colar essa imagem dessa notícia. Aqui você vai fazer o que você gostaria de fazer pelo seu país. O que você quer fazer pelo seu país? Aqui você vai elaborar um projeto de lei. Ou seja, você vai fazer uma lei. Aqui está falando assim, ó. Converse com seus colegas. Como a gente não está na escola, você vai conversar com alguém em casa. E você vai fazer o seguinte. Quais são as necessidades mais importantes do seu município? E elabore um projeto de lei, seguindo as orientações. Gente, vocês vão criar esse projeto. Vão criar essa lei. Eu vou passar um vídeo para vocês, explicando como que vocês vão montar essa lei. Certo? O que vocês querem que mudem ou que acrescentem. Ok? Eu vou passar um vídeo para vocês que vai ajudar. Ok? Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.